Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Com alegria eu falo, canta pra vocês Desculpa aí Deus, ajuda quem merece Quem tem fé, certeza um dia cresce Muito obrigado, você que me criticou Incentivando, Deus me fez um vencedor Confiamos em Deus e vamos soltar a voz Pelo amor de Deus, nenhum mal fala de nós Agora é nós, e depois é nós de novo Se liga aí, nesse balanço gostoso Agora é nós, e depois é nós outra vez Com alegria eu falo, canta pra vocês Desculpa aí Deus, ajuda quem merece Quem tem fé, certeza um dia cresce Muito obrigado, você que me criticou Incentivando, Deus me fez um vencedor Confiamos em Deus e vamos soltar a voz Pelo amor de Deus, nenhum mal fala de nós Agora é nós, e depois é nós de novo Se liga aí, nesse balanço gostoso Agora é nós, e depois é nós outra vez Com alegria eu falo, canta pra vocês Agora é nós, e depois é nós de novo Se liga aí, nesse balanço gostoso Agora é nós, e depois é nós outra vez Com alegria eu falo, canta pra vocês Música 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 Parceiro, larga desse telefone Para de ligar pra ela Não se iluda, não se iluda Achando que ela vai voltar Esse amor aí já era Ela tá apostando até a foto com o outro Só pra judiar te deixa louco Não quero ser intruso em sua vida Mas pra você só vejo uma saída Tem um santo remédio, tira e queda e é de graça Chora que passa, chora que passa Eu conheço dor de amor E o calmante que relaxa Chora que passa, chora que passa Chora que passa, chora que passa Música Música Parceiro, larga desse telefone Para de ligar pra ela Não se iluda, não se iluda Achando que ela vai voltar Esse amor aí já era Ela tá apostando até a foto com o outro Só pra judiar te deixa louco Não quero ser intruso em sua vida Mas pra você só vejo uma saída Tem um santo remédio, tira e queda e é de graça Chora que passa, chora que passa Eu conheço dor de amor E o calmante que relaxa Chora que passa, chora que passa Tem um santo remédio, tira e queda e é de graça Chora que passa, chora que passa Eu conheço dor de amor E o calmante que relaxa Chora que passa, chora que passa Chora que passa, chora que passa Música Ui, ui, ai, ai, ui, 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 ai, 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 chama, chama, bebê Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Fazer amor Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Saí com você, novinha, gostosa, delícia, tesão Curtindo uma boa, fazer um bebezão Seu corpo no meu, queima de paixão Corpo suado, excitado, molhada Vem cá, meu bebê Do seu gostosão Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Fazer amor Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Fazer amor Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Fazer amor Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Saí com você, novinha, gostosa, delícia, tesão Curtindo uma boa, fazer um bebezão Seu corpo no meu, queima de paixão Corpo suado, excitado, molhada Vem cá, meu bebê São seu gostosão Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Fazer amor Vou sair com você, novinha, gostosa, delícia, tesão Curtindo uma boa, fazer um bebezão Seu corpo no meu, queima de paixão Corpo suado, excitado, molhada Vem cá, meu bebê Sou seu gostosão Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Fazer amor Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Só me chamar que eu vou Fazer amor Só me chamar que eu vou O jeito que você me olha, cê tá querendo, cê tá querendo, cê tá querendo O jeito que você me olha, cê tá querendo, cê tá querendo, cê tá querendo Tá querendo me pegar, tá querendo me agarrar Sabe que faço gostoso, mas comigo é só ficar Tá querendo me pegar, tá querendo me agarrar Sabe que eu faço gostoso, mas comigo é só ficar Ai que delícia, ai que delícia, delícia em cima e embaixo Gostoso é eu que faço Ai que delícia, ai que delícia, delícia em cima e embaixo Gostoso é eu que faço Rebola vai, rebola vai, ai, 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 ai Rebola vai, rebola vai, ai, 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 ai Rebola vai, rebola vai, ai, 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 ai Rebola vai, rebola vai, ai, 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 ai O jeito que você me olha, cê tá querendo, cê tá querendo, cê tá querendo O jeito que você me olha, cê tá querendo, cê tá querendo, cê tá querendo Tá querendo me pegar, tá querendo me agarrar Sabe que eu faço gostoso, mas comigo é só ficar Tá querendo me pegar, tá querendo me agarrar Sabe que eu faço gostoso, mas comigo é só ficar Ai que delícia, ai que delícia, delícia em cima e embaixo Gostoso é eu que faço gostoso é eu que faço Ai que delícia, ai que delícia, delícia em cima e embaixo Gostoso é eu que faço Rebola vai, rebola vai, ai, 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 ai Rebola vai, rebola vai, ai, 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 ai Rebola vai, rebola vai, ai, 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 ai Música Música Música